Música 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 Vamos aplausir a Komupis, vamos de seguro, vamos aplausir com o velhinho, obrigado e parabéns Komupis, que é excelente apresentação. Música Música É a Komupis de Porto Seguro, vamos agora aqui. E logo do treino, Leonardo Piagoso, agradecendo a pausação de todos vocês. Tchau, tchau, pessoal do Ponsignor, boa viagem e o teu abraço a vocês. Música 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 Música